O ministro do Ambiente rejeita que os transportes públicos estejam numa situação caótica. Matos Fernandes foi confrontado esta tarde no Parlamento com críticas de todas as bancadas à retirada de bancos das carruagens do metro para caberem mais passageiros. A oposição questionou mesmo se o próximo passo é o transporte de pessoas em vagões de mercadoria. Os verdes quiseram assinalar o Dia Mundial do Ambiente, levando ao debate parlamentar o Estado, que descreve em pouco atrativo, dos transportes públicos. A intervenção inicial tinha como alvo o ministro das infraestruturas. Na ausência exigiu-se a Matos Fernandes, que vá mais longe do que foi Pedro Nuno Santos. Mais do que pedir desculpas pelas respostas que não são dadas aos passageiros, o que importa mesmo do Governo é concretizar o investimento necessário para garantir que os cidadãos tenham confiança no cumprimento de horários a quando a utilização do transporte coletivo. A oferta atual de transportes, de que melhor sem falar, dos metros de desboio do Porto, da STCP, nos navios do Teja, é mesmo melhor do que era há meses e bem melhor do que era quando iniciámos funções. Não sei dar melhor prova do que a só flusa. No momento em que as greves foram suspensas, de imediato o funcionamento regressou à normalidade, sinal de que os meios existentes são bastantes. Se nos diagnósticos, Governo e Parlamento estão longe de coincidir, na solução, quando o assunto é a falta de oferta, a divergência de posições sobe de tom. À esquerda, como à direita, reduzir o preço dos passos para depois retirar bancos às carruagens do metro de Lisboa foi um barato que saiu caro. Cria uma espécie de transporte público low cost, suprimindo lugares sentados para os utentes, sendo transportados como sardinha em lata. Só falta mesmo colocarem ao serviço dos utentes vagões de mercadorias. Uma maneira muito peculiar de resolver o problema. Põe todas as pessoas ao molho e fé em Deus no âmbito daquela tática bem conhecida dos teves para efeitos fotobolísticos. Há quem diga, bom, isso também se utiliza nos países mais modernos, retiram-se bancos e põe pessoas. Eu diria, bom, também há países que utilizam passageiros por dentro e por fora das locomotivas e dos autocarros. Não sei se é esse o modelo que se defende agora para Portugal. Quando falamos de transportes públicos, importa dizer claramente que o problema dos transportes não é terem ficado mais baratos, é serem insuficientes. Que medidas vai tomar o Governo para combater este caos no metro e que nos diga-se se é sério que a solução passa por retirar bancos das carruagens. Não há caos coisíssima nenhuma. E pelo facto de vocês dizer várias vezes que há caos, olhe, a situação mantém-se na mesma. E é de facto extraordinário, é de facto extraordinário, que depois de inúmeras queixas fez com que a administração do Metro de Lisboa e muito bem, e muito bem, tivesse criado um espaço para que de facto essas malas pudessem ser depositadas e tivesse criado um espaço para essas mesmas cadeiras de bebê. Com novo espaço para malas e carrinhos de bebê, o Metro de Lisboa ganha capacidade para o transporte de mais 10 passageiros por carruagem.